Segura a bola, Eló! Segura a bola, Sérgio! Nossa, Eló, eu tô com uma fome! Então vamos fazer um lanchinho, depois a gente volta pra brincar! Boa ideia, vamos! Eu vou comer umas frutas bem gostosas! Vamos comer agora! Nossa, Eló, seu prato tá tão bonito! Obrigada, Sérgio, tá bem colorido! Aqui tem maçã, temos kiwi, amoras e uvas! E você vai comer o que? Eu vou comer um bolo gigante! Nossa, Sérgio, uma hora dez comendo um bolo! E o que que tem? O bolo tem muita gordura, tem muito açúcar, é pra comer de seis e quando? Ah, tô nem aí, eu vou comer esse bolo todinho! Tá bom, eu vou comer minhas frutas mais saudáveis que eles, tá? Terminamos de comer! É! O meu lancho foi muito saudável! E o meu foi muito bom! Vamos brincar! Uuuuuh! Vamos brincar de paga lá! Vai caga, Clara! Não, eu vou fazer um paga! Ah, eu ganhei o seu jeito! Vamos pegar você, Clara! Nossa, Clara tá correndo muito rápido! Vem, Sério, vem, Sério! Tô super cheia de nejinho! Pera aí que eu tô... Tô indo! Vem, 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 vem! Pera aí, olha lá! Ih, tá devagar, hein! Nossa, olha lá, a computação disposta! Eu tô super cansada! Nossa, Sérgio tá cansada, eu sou super animada! Pois é, eu acho que o bolo me deixou muito cheia! Eu sou super animada sem fazer exercício! Um! Dois! Três! Ai, você tá animada pra fazer exercício! Eu não consigo fazer nada, ó! Tô com preguiça! Sério, por quê? Porque você comeu bolo! O ideal é comer frutas! É muito mais saudável! Poxa, ela está fru na verdade! Agora adiante, meus lanches vão ser frutas! Bem que papai e mamãe dizem! Então tá bom, vou correr! Tchau! Ai, olha lá! Tô ganhando titio pra você! Eu ganhei! Eu tô ganhando a minha casa! Eu ganhei! O jogo é total! Você tá perdendo! Ai, eu vou fazer uma xinco! Vai, eu amei verduras! Hummm! Olha essa tomate que linda! Nossa, ela tá comendo verduras uma hora dessas! Sim, eu amo brócolas! Eu tô comendo a doce! Ai, oi, oi! Sério, você sabia que pode dar cárie nos seus dentes? Não dá não, tá vendo? Essa é uma cenoura e essa aqui é um doce! A mesma cor, então não vai fazer cá! Mãe, você comeu muito doce! Lembra que a mamãe falou que você tem que diminuir? Mas ela não tá vendo! Tá bom, mas não é no dia que eu avisei! E é meu brócolis! Hummm! Que delícia! Ai! Nossa, meu dedinho tá doendo, olha lá! E agora que eu faço? Ai, 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 ai! Ih, eu acho que isso é Karen! Ai, 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 mamãe! O que foi, meninas? Meu dedinho tá doendo! Mamãe, eu acho que foram os doces demais! Você já está comendo doce de novo, Sara! Só foi um pouquinho, mamãe! Tudo bem comer de vez em quando, mas todos os dias, Sara! Não pode! Siga o exemplo da sua irmã, Sarinha, que ela come verduras, frutas e é muito saudável, minha filha! Isso mesmo! Sarinha, já que está doendo o seu dente, a gente vai ter que ir para o dentista agora! Bora! E você também, Galó! Bora com a gente! Tá certo! Não! Não, mãe! Não! Não! Eloá, você está de parabéns, hein! Vi que você está escovando os dentes direito e está evitando bastante doce! Seus dentes estão perfeitos! Por causa disso, eu vou te dar um chocolate! Não! É para Eloá! Obrigada! Obrigada! Fez enquanto eu come o teu sino! Não vou te dar! Sara, deixa eu só dar uma olhadinha de novo, abra a boca! Meu Deus! Você tem comido muito doces, hein, menina? É! Tem comido muito doce! Eu tenho comido muito doce! Então, vou passar isso aqui para você! Fale com sua mamãe que tem que diminuir o doce! Tem que ser de vez em quando! Coma mais frutas e verduras, tá bom? Tchau! Olha! Eu vou te dar isso aqui de presente! Uma maçã verde! Muito obrigada, dentista! Eu aprendi que comer fruta e verduras faz muito bem para a saúde! Hum! 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 Muito bem! Pessoal, você já viu meu clipe novo? Roleta, vira e volta? Tá lá no meu canal! Se inscreve lá, hein? Um beijo! Minha irmã tá ali! Eu vou chamar ela para brincar! Irmã! Vamos brincar de boneca? Ai, irmã! Eu tô fazendo alguns vídeos aqui para o meu canal! Não tem como! Poxa, minha irmã não quer brincar comigo! Já sei! Eu vou imitar ela! Um, dois, três e... Uau! Agora só dá uma adolescente em bolsa! Vou lá brincar com ela! Oi, ela! Que roupa linda! Ah, obrigada, irmã! Eu sou uma adolescente igual você! Essa é minha irmã, viu? Oi, pessoal! Minha irmã é ela! Quantos anos você tem, ela? Eu tenho treze! E eu tenho quatorze! Irmã, se você acha dessa nossa... A sua música nova? Boa ideia, ela! Vamos lá! Tá preparada para dançar, irmã? Tô sim! Solta o play, DJ! Essa é para geral dançar, hein? Para um lado, para o outro! Roleta vindo e volta! Para um lado, para o outro! Vira! Para um lado, para o outro! Roleta vindo e volta! Vira! Para um lado, para o outro! Roleta vindo e volta! Para um lado, para o outro! Vira! 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 Eu vou feliz dos águas, em ritmo que eu tranficar Foi você dançar, dançar, pra um lado pro outro Você tá vindo e volta pra um lado pro outro Vira, vira! Pra você que tá chegando agora, eu vou achar Pra você que tá chegando agora, pode entrar Pra você que tá chegando agora, eu vou te botar pra dançar Dançar, 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 dançar Dançar, isso é suado Um lado pro outro, o rolê tá vindo e volta Um lado pro outro, vira, vira! Um lado pro outro, o rolê tá vindo e volta Um lado pro outro, vira! Um lado pro outro, o rolê tá vindo e volta Um lado pro outro, vira! Vira para um lado, para o outro Roleta vira em volta, para um lado, para o outro Vira para um lado, para o outro Roleta vira em volta, para um lado, para o outro Vira para um lado, para o outro Roleta vira em volta, para um lado, para o outro Vira para um lado, para o outro Roleta vira em volta, para um lado, para o outro Pra um lado, pro outro E tá vindo em volta Foi! Nossa, irmão, você aprendeu a dançar minha música inteira Eu não falei que eu não tô adolescente com você? Uhum Agora é lá, eu vou fazer minha skin carry Fica aí brincando com essas bonecas Nada de brincar de boneca Eu vou fazer isp carry também Agora eu vou fazer minha skin carry Peguei a minha máscara Irmão, eu posso fazer também? Tá certo, irmão, você vai fazer sim Peraí que eu vou pegar uma coisa pra você Que legal o que isso faz Isso aqui é pra hidratar os seus olhos Vamos lá Mas eu não tô vendo nada Espera 10 minutos, tá irmão? Ah, como é bom é skin carry Ah, ela me trolou Vou procurar ela Ah, como é bom é skin carry Irmão, eu posso fazer skin carry em você? Irmão, você gostou da minha trollagem? Haha, você é muito engraçada E você sabe fazer skin carry? Sim, sim, vou fazer massagem dos seus costos Ah, então tá bom Toma aqui Vai, irmão, capricha aí na massagem Aham, fecha os olhos Aham, fecha os olhos Até que é boa essa massagem, viu? Olha lá Aham, muito boa, né irmão? E aí, irmã, já tá acabando essa massagem? Tô quase, dá um abrigo Prontinho Prontinho, irmã Pode olhar minha espéu Aham, eu posso ver? Pode Eu vou ver como tá Tá muito bonito Ah, ela, você me trolou também Mas eu gostaria da sua de trollagem Uuuuuh Você se espetou Engraçado, né, irmã? Irmã, tá bom de brincadeira Eu tô indo ali assistir um filme de terror Como você ainda, criancinha Fica aí brincando com a sua boneca Não, não, nem não, não Eu vou assistir também Tem certeza, irmã? Esse filme é de bruxa Aham, tenho sim Vamos lá Tem certeza, lá? É filme de bruxa? Eu tenho certeza, irmã Então, então tá bom Você tá com medinho, é? Tô não Então por que você tá se cobrindo? É porque eu tô com frio Hum, hum, sei Vai, ela, assiste essa parte Não A ficha lá Olha lá, aquela bruxa feia Vou ver, calma Eu acho que é tranquilo O que foi isso? Será que foi uma bruxa? Ai, vai lá no céu Eu sabia que ela tinha medo Nossa, ela tá tremendo demais Olá, meninas Eloá Você tá assistindo filme de bruxa? Não, papai Eu não tenho medo Eu sou uma adolescente Eu sei, adolescente Mas olha só Eu comprei a boneca que você queria Da pequena sereia Mas isso aqui não é pra adolescente Isso aqui é pra criancinha Ah, papai Eu não quero Porque eu sou uma adolescente chique Então é caro, papai Eu amo a pequena sereia Ai, Ló Então já que você não quer Eu vou dar pra Sarah Ela é muito linda É esse cabelo Que lindo Ei, Sarah Essa boneca é minha Me dá aqui Me dá, né? Não, é meu Você não disse que é adolescente? Não Eu sou criança E amo brincar Eu também sou criança Eu amo brincar Me dá aqui Calma, meninas Vocês podem dividir O brinquedo E se divertirem juntas É verdade, papai Ela brinca um pouco Depois da minha vez Tá, Sarah Eu vou brincar um pouco Depois eu te dou Então eu vou colocar O meu clipe Essa é pra geral dançar, hein? Um lado pro outro Roleta vira em volta Pro lado pro outro Vira 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 Pro lado pro outro Roleta vira em volta Vira Vai Um lado pro outro Da minha vez Volta Um lado pro outro Vira Vira E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Aproveita se vocês são crianças Brincam muito Pois é, pessoal Pois é, pessoal Tudo tem seu tempo Aproveita se a papai e a mamãe Tá, pessoal? Oh, como ela era tão fofinha quando era bebê Ah, eu queria que ela fosse beber de novo Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ela sabia que o meu sonho era você ser bebezinho de novo Ele tá chorando, ela Eu quero Danone Oh, meu, dá uma pele, eu sou bonito Tá, então eu vou ir apegar aqui, Danone Danone, Danone Não, Tô, Nhaninha, fica calma, Nhaninha, fica calma Olha o que eu trouxe, Danoninho Olha, Mirabel Não quero Vamos no pedido Danone, Luar Não, não, não O que você quer, Momozinho? Eu quero uma fruta Oh, meu bebêzinho Oh, meu bebêzinho Eu quero fruta, quero fruta Então eu vou lá pegar o menino achado Ai, agora eu vou pegar uma frutinha pro meu bebê Essa fruta aqui se chama pitaia Hum, hum, yummy Lol, lol Olha, a Lolol trouxe uma pitaia Olha essa colherzinha É do coelhinho, olha, tá vendo? Vamos ver? Abre a boca, aviãozinho Vai, aviãozinho Vai, aviãozinho Você não disse que queria comê-la? Hum, hum É só uma colherzinha, tá? Eu não quero Ué, você não pediu uma fruta? Não, não, não Eu quero leite Olha lá, calma aí, calma aí Fala a letra A de abelha Vai, fala A Assim, ó Ah Não, deixa eu ver Olha, tá difícil de dar comidinha pra lá Mas eu vou fazer um leitinho E eu acho que ela vai querer Ai, eu vou dar um leitinho pra Lolol Vamos colocar pra gente sentar Um, dois, três, quatro Uma ladeira Não Calma, minha filha, tá esquentando aqui Ai, eu tô, minha filha Ai, eu tô, minha filha Ai, eu tô, minha filha Eu trouxe pra você o seu magagal O seu lê 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 Ó Abre a boquinha, faz a... Ah Vai Oh, meu Deus Tem um leito Ah, dá um leitinho Aqui, ó Oh Meu Deus Toma sozinho Vai Toma sozinho Vai Toma Não solta a mamãe lá, não Pega a mamãe Segura Muito bem É pra ligurar, meu bem, meu bem Toma Oh, meu de... Não quero Deixa a vozinha, já Sim, quer brincar Eu vou pegar um brinquedinho pra você Você vai falar muito na rua O que eu vou dar pra Eladinha agora, pra ela brincar? Deixa eu ver Eu acho que isso aqui Não, mas isso aqui nem é brinquedo Deixa eu ver Esse Não, esse não Esse aqui, ele é o meu brinquedo Pac-Man E ela não pode quebrar Vai que ela quebre, né? Ah, esse Não, eu acho que ela nem vai saber como brincar Já sei Esse aqui, ela vai gostar muito Olha, tudo bem é de bebezinho, né? Eu quero brincar, eu quero brincar Oh, meu bebezinho Oh, eu quero amor muito Morre, é pra morder, bebê Você tá muito preguiçosa, hein? Não quer segurar nada com a sua mãozinha Ai, Zadinha Olha, formidinha Ai, formidinha Que foi isso, Eloá? Fiz cocô Ih, tá um cheirinho, hein? Eu vou ter que te trocar? Sim, fiz cocô Ai, eu não gosto de trocar bebê Eu acho que só um perfume já tá bom Trocar, fiz cocô, cocô Ah, peraí que eu vou pegar uma fraldinha Pronto, eu já trouxe um lequinho e uma fraldinha Vamos lá trocar, bebê Prontinho Agora tá limpinho Olha, deixa o peixe olhar Não é pra morrer não O peixe vai pegar o biquinho Vamos dormir, vamos Vou botar um dicinho Não, não, ninguém Não a culpa vai pegar Mamãe foi pra roda Papai foi pra bronha Mamãe foi pra roda Sara Sara Ela, você não é um bebezinho? Eu quero sim Ah tá, ela Acho que você era um bebezinho Eu vi, eu tava te dando Eu tava buscando você pra julguir Me calma Vamos brincar, Sara? Tá certo, mas antes Vamos pedir o like pro pessoal? Vamos! E aí pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Deu like, deu like, deu like Se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Tchau, tchau Hashtag Tchau, tchau 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 Tchau